Fala galera, DarkWizard aqui, mais uma vez o seu LifeSkiller do New World. Guys, hoje eu estou trazendo um vídeo muito bom para vocês, que muita gente tem pedido, muita gente estava em dúvida, aonde conseguir o set de LifeSkill, como que é o set de LifeSkill, aonde drogo, onde eu compro, onde consigo, quais são, então hoje, nesse vídeo, a gente vai passar passo a passo para cada set, eu vou te ensinar aqui, que eu consegui fazer vários sets, já vou mostrar um por um, e a gente vai aprender junto, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, estou tentando bater a média de mil seguidores e mil inscritos, se inscreva no canal que estou fazendo um vídeo direto sobre New World, sobre LifeSkill, e é isso, deixe o seu like, seu comentário se gostar do vídeo, e bora para o vídeo! Bom, guys, vamos começar com o nosso primeiro set, é esse que eu estou usando agora, o nome dele é set de colhedor, é o set que você usa para fazer colheita dentro do jogo, para coletar tudo do chão, canhamos, ervas, enfim, quando a gente aperta o inventário, a gente vê o nome dele, chapéu do colhedor, camiseta do colhedor, luva, calça e botas do colhedor, então ele é o set fixo para quem faz coleta, pode ver que o opcional dele é de inteligência, porque a inteligência faz a LifeSkill da colheita, então se você colocar mais pontos de inteligência, a gente já viu que você vai ganhar bônus a mais na hora da colheita. Existe também, se você for ver esse set todo, que o gear score dele influencia muito na porcentagem dele, de chance de item raro, no tanto de inteligência que ele vai dar, e também no nível e no level, olha só, esse meu chapéu, ele tem 385 de gear score, de pontuação, ele dá 15 de inteligência, ele dá 3,7%, e pode usar no nível 33, já esse de baixo, a minha calça, ela dá 415, então ela dá um pouco a mais a pontuação, ela dá 16 inteligência, diferente dessa aqui que dá 15, já ela dá 16, e a sorte também aumenta um pouquinho, é 3,9, e o nível de requerido para eu usar é 39, então a gente pode ver aqui, que quanto mais o gear score for melhor, maior a porcentagem de inteligência, e maior a porcentagem de pegar itens raros, eu vou mostrar para vocês agora aqui uma tabelinha, do set de colheita, na qual eu separei aqui o set verde, que é o set em comum, o set azul, que é o set que eu estou usando no momento, que é o set raro, e o set roxo, que é o set épico, tá, esses daqui são os 3, esse aqui é o gear score, então o máximo que você vai conseguir de gear score no set verde, é 15 de inteligência, e 3,8% de chance de pegar item raro, já o azul, você vai pegar o máximo 20 de inteligência, e 4,4% de pegar item raro, cada peça, já o item roxo, que é o épico, você vai ter 27 de inteligência, o máximo que vai conseguir no gear score, e também você vai pegar 5%, então o set que eu tenho hoje aqui, é esse daqui do meio, é o set azul, o set raro, ele pode até pegar 20 de inteligência, e 4,4% de chance de vir item raro, vamos agora ver aqui no jogo, ver como que ele é, só para vocês entenderem, ó, ele dá aqui 15% de inteligência, ele pode pegar até 20 de inteligência, e até a pontuação, até 4,4% de chance de pegar item raro, e aqui também, ó, aqui dá 16 de inteligência, e 3,9% de pegar item raro, então ele não é nem o melhor e nem o pior, ele é um mediano, é só isso que vocês tem que ver também, porque quanto melhor a gear, melhor vai ser o set, entendeu galera? Agora eu vou mostrar para vocês aonde você consegue esse set, e também vou mostrar para vocês logo no final do vídeo como que se compra ele no mercado, como que vocês vão achar ele no mercado, primeiro, vou mostrar para ele aonde que ele dropa no mapa, bom, aqui está o set, né, e você pode vir aqui no database, o item verde da colheita, ele dá 15 de inteligência, ele pode ser dropado, desse todos esses mobs aqui, ó, que está listado, aqui é o nível do mob, e também aqui é o nível das zonas, então da zona de 15 a 38, você consegue farmar esses itens verde de colheita, todo lugar dropa item de life skill, esse set de life skill, todos os lugares, vários mobs dropam, olha o tanto de variedade de mob, olha, tem 1084 páginas ali para a gente ver, então o que acontece? Eu fiz uma pesquisa com a minha guild, e a gente analisou que esse set de life skill, eles dropam em toda a região do mapa, indiferente, quando o mapa é mais fraco, dropa o set verde, quando o mapa é do 40, 50 por ali, dropa o set azul, e dos 57, 60, dropa o set roxo, então determináveis níveis do jogo, quando você estiver no início, você vai conseguir dropar esse set verde, no mid game você vai dropar o azul, e no end game você vai dropar os roxos dos mobs, então se você quiser o verde, está aqui os mobs e o nível, já o raro, que é o que eu tenho, você pode pegar do nível 39 ao 58, nos spots, aqui tem alguns dos mobs que você pode matar para farmar, e também aqui é o épico, que é o roxo que você também pode farmar ele, tanto de baú de elite, quanto de animais de drop, então você pode também pegar em caixas, em baú de elite, então está aqui os baús, o nível 59+, e os mobs também 59+, que são os itens épicos, os itens roxos, do set de coleta, beleza guys? Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, vamos passar para o próximo set agora, falamos um pouco de coleta, logo no final do vídeo, eu vou falar para vocês, como que se encontra eles no mercado, beleza? Vamos para o próximo set agora, estamos de volta galera, com agora o set de lenhador, o set de lenhador, ele é focado em cortar lenha, mas ele tem o seu atributo de constituição, estamos com o set completo de lenhador raro, o set de lenhador tem constituição, ele tem também, como os outros set, o nome dele é camisa de lenhador, luva de lenhador, calça de lenhador, e botas do lenhador, ele também tem sorte a conseguir itens raros, a mesma tabelinha que a gente falou antes, do set de lenhador, do set de coleta também tem do set de lenhador, o set verde, o set azul e o set roxo, a mesma constituição, as mesmas pontuação, é que 15, 20 e 25, o máximo que você consegue, ir de 3%, de 4% até 5% de chance de pegar item raro, no início do jogo você consegue pegar esses itens aqui, no mid game você pega esses aqui, e no end game você pega esses itens aqui, aqui está a camiseta do lenhador, verdinha, que você pega até o nível 19 ao 38, já o raro você consegue pegar em mobs, do 39 ao 58, aqui está a lista dos mobs, e também o épico, que é o do lenhador, o roxo, você consegue, é, do 59 mais, que é os itens mais hardcore, ele vai dar uma pontuação bem melhor, vai dar uma taxa de 5% cada peça, para você pegar o set, então esse daqui, é o set do lenhador, beleza, já vou ensinar para vocês, como que se compra no mercado também ele, como se pesquisa do jeito mais fácil, e ali está todo ali, os locais de drop, vocês podem grindar naqueles spots, e no final eu vou dar, um jeito melhor de conseguir, de pesquisar eles, de a gente ver qual local está dropando mais, beleza, vamos para o próximo set agora, estamos aqui com mais um set, dessa vez o set de caça, o set de esfola, mais conhecido como peleiro, esse set aqui, você pode ver, que ele é completamente raro, e o nome dele é chapéu de peleiro, camiseta do peleiro, luvas do peleiro, pentes do peleiro, e botas do peleiro, ele é o item chave, para esfola, é destreza, e quanto mais pontos de destreza, você vai ter mais chances, e buffs você vai conseguir, lembrando que o gear score, também influencia em todos os sets, de life skill, e a porcentagem também, quanto maior a gear score, maior o nível, vai ter requerido, para você, ter desse item, e também a maior da porcentagem, então estamos aqui, com o set de caça, o set que você vai usar, para caçar os animais, dentro do mundo do New World, vou mostrar para vocês, agora a tabelinha, do set verde, que dá 15 de destreza, o set azul, que eu estou usando agora, dá 20 de destreza, e o set roxo, dá 25 de destreza, você pode ver, que muda alguma coisinha, primeiro começa com, a imagem ali, da cabeça de lobo, meia, com marronzinha, aqui é já meia preta, marrom escuro, e aqui já fica branca, a última, a rara, a roxa, a épica no caso, fica já branca, aqui olha só que bacana, então essa daqui, é a roupinha, de esfola, de caça, fica aí a dica, lembrando que o ponto, de esfolamento, é destreza, então está o set aí, para vocês, vamos agora, para o próximo set, voltamos para mais um set, de minerador, você que gosta, de pegar pedra aí, esse é o set para você, esse é o set raro, da mineração, sem dúvida, é um dos mais engraçados, que tem uma, uma lamparina, do lado, ali na perna dele, e ele tem uma, uma, uma capinha verde, aqui, que é muito engraçado, e tem um negocinho, no olho ali, que é muito engraçado, vamos, estamos com o set, de mineração, guys, mineração é força, quanto mais força, se você colocar, melhor, vai ser, o teu, atributo, na mineração, então temos aqui, a calça, a camiseta, a luva, então, tem também, a gear score, influencia muito, quanto mais gear score, mais for, mais o seu level, vai ser requerido, maior a pontuação, e melhor, vai ser para você, fazer o seu farm, então esse aqui, é o set de mineração, guys, já vou mostrar para vocês, agora aqui, a tabelinha, aonde, qual é a constituição, de cada unidade dele, aqui ó, minerador, vou colocar aqui, para vocês, temos aqui, o set verde, que ele muda um pouquinho, o capacete, que ele, vai dar 15 de força, e 3,8% de pegar item raro, temos o set, que eu estou usando, que é o raro, ou o azul, ele dá até 20 de força, dependendo do score, e também aumenta, a tua chance, de pegar com 4,4, e também tem o set roxo, que só fica o óculosinho, ali ó, que bacana, esse é roxo, que deve ser muito engraçado, que dá 25 de força, a mais e mais 5% de pegar item raro, guys, então esse aqui, é o setzinho, de minério, de minerador, então, fica aí para vocês, mais um setzinho aí, completo, já estou voltando agora, com o bônus, que é o set de pesca, agora, volto já, bom guys, voltamos agora, aí, com o set, de pesca, um dos últimos aí, um bônus aí, que eu vou, mandar aqui para vocês, ele, é todo estiloso, olha, tem umas redes do lado, e tal, e, vou mostrar para vocês aqui, como é que ele é, ó, esse set aqui, para você conseguir ele, você, faz uma missão, com o, shields, aqui do lado, de guarda-ventos, lado, aqui do rio, você faz, uma sequência de quest, de 15 missões, e no final, durante essa missão, ele vai te dando, vários, partes de, de, de set de pesca, né, vai começar, dando um set de pesca verde, né, em comum, depois ele vai te dar, raro, e no final, ele vai te dar, esse set aqui, ó, que no final, você só pode usar, nível 60, tá, esse set aqui, ó, nível 60, só, que te dá 500 de pontuação, tá, e também ele vai te dar, essa vara, que é uma vara lendária, uma vara T5, mano, essa vara braba demais, mano, mas só nível 60, que a gente vai poder, é, fazer, usar essa roupinha, que ele deu, e também, essa vara aqui, que ele me deu, beleza, guys, era isso, eu só queria falar mais, sobre os sets, né, completei, graças a Deus, fiz todos os sets, demorou bastante, eu não quis fazer esse vídeo antes, porque eu não tinha, esse guia, eu queria ter os, todos os sets, para poder mostrar para vocês, aonde eu farmei, né, eu vou deixar o link, aqui embaixo, na descrição, de todos, os locais, para farm, desses itens, né, vou deixar, o armor de cada um, e os locais, onde, no database, onde você vai se encontrar, e também, agora, eu vou mostrar para vocês, como você consegue, comprar esses itens, no mercado, caso você, tem dinheiro, e não quer grindar esses itens, se você quer comprar, no mercado, vou mostrar agora, como que se pesquisa, cada nome, eu vou deixar aqui, embaixo, na descrição, para você conseguir, comprar esses itens, mais fácil, beleza guys, vamos agora, ali na frente do mercado, para a gente, mostrar para vocês, esses, os valores, e como é que se pesquisa, esses itens, no mercado, do leilão, bom, estamos no mercado, aqui, para comprar, esse set de life skill, você vai ter que, pesquisar, colocar em compra, e, e na pesquisa, vocês vão escrever, o nome correto, do set, lembrando, que se você, colocar uma letra, menos, errada, você não vai conseguir, procurar ele, então, vamos procurar, primeiro, do colhedor, então, você vai colocar, colher, olha lá, tudo colhedor, então, temos o colhedor, a calça, colhedor, tri, que é a verdinha, lembrando, que quando você, for pesquisar, a calça do colhedor, você, ou qualquer item, de life skill, você tem que, colocar todos, os mapas, vem aqui em cima, colocar todos, tá, olha só, apareceu calças, aonde não, que eu estou em guarda-ventos, apareceu calças, lá no pântano, tecelão, então, tem lá para mim, então, tem calça lá para mim, você também pode, frutar, pelo poder equipar, que é por nível, né, e também, por poder pagar, então, aqui ele vai filtrar o que? O que você pode usar, e o que você pode pagar, às vezes, vai ter uma calça do nível superior ao teu, então, não vai mostrar, então, aqui vai a critério de vocês, eu recomendo vocês desmarcarem, tá, marcar todos os sets, de todos os mapas, desmarcar, não colocar nada aqui, e vai filtrar de tudo, então, calça, tem aí, ó, o preço da calça verde, 800, 900, 900, agora, vamos ver a calça, né, de colhedor, vamos colocar ali de novo, ó, o nome, colhedor, olha lá, colhedor, vamos pegar a rara, essa daqui que a gente quer, olha o valor dela, ó, aqui, já tem como a gente ver, ó, pode ver, ó, tá vendo? Aqui, a gente filtra por preço, ó, pode pegar o mais barato, essa daqui tá mais barata, tá onde? Queda Eterna, lá em Queda Eterna, dá pra comprar, vou pra lá, compro ela, beleza, e aqui você pode colocar a colhedor, e pode escolher o que você quiser, calça, camiseta, e tem também, a épica, tá, ó, tem também a épica, ó, a épica tá aqui, mas ninguém colocou ainda a venda, né, mas você pode também, quando tá lançando uma pré aqui, tá, mas vamos só ver aqui, do colhedor aqui, vamos colocar, agora o chapéu do colhedor, vamos ver se tem um chapéu, ó, tem um chapéuzinho, ó, onde? Queda Eterna também, ó, tão vendendo, 415 de gold, ó, tá vendo? E assim vai galera, vocês tem que minerar, fazer, minerar o mercado, toda hora, dá uma olhada no mercado, em todas as regiões, pra você ver, se você acha cada peça, do que você tá fazendo, já que você comprou tudo de colhedor, agora você vai no, miner, minerador, olha lá o que tem, calça de minerador, camisa de minerador, chapéu de minerador, vamos colocar chapéu de minerador, minerador, olha só o que vai acontecer, coloca camiseta, tá? Camiseta de minerador, aqui ó, vamos ver se tem, tem várias ó, tá vendo? Tem várias, 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 ó, onde é que elas estão? Guarda-ventos tem duas, por 800, 900, tá vendo? Só, mandar a braba, comprar e já era, tá feito, vamos pesquisar o outro set agora, já que foi o minerador, vamos falar o peleiro, peleiro, ó o peleiro aqui ó, peleiro, vamos pegar o armor logo, camiseta aqui ó, peleiro, olha ali ó, peleiro, olha o tanto guys, olha aí ó, o valorzinho delas, filtro aqui ó, pelo mais barato ó, dá ali, comprou, posse que reluzente, tem lá uma camiseta, do peleiro lá ó, 17 de 13, 3,9%, level 41 já pode usar, só dá ali, comprou todo o item de peleiro, agora você quer o que? Lenhador, vamos colocar lenhador, que é o set de lenhador, life skill, tem tudo aqui ó, chapéu de lenhador, camisa de lenhador, vamos pegar o armor né, camiseta, camiseta lenhador, olha ali o tanto que tem de camiseta lenhador pra vender, olha o valor, você tá vendo? Só ir lá ó, local guarda-ventos tem, filtra pelo preço, menor preço possível ó, ponto, comprou, é nóis, GG guys, é isso aí guys, é assim que se compra no mercado, garimpando sempre, colocando o nome certinho, vou deixar na descrição aqui embaixo o nome certinho, e os itens e todas as cidades, para você pegar todos os mapas possíveis. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem assistido até agora, deixa o seu like, se inscreva no canal, para você me ajudar a crescer esse canal, vou estar trazendo conteúdo de sempre, para vocês, exclusivos sobre o New World, em primeira mão, muito obrigado para todos aí, esses 400, já que nós batemos a meta aí, de 400 inscritos no canal no YouTube, estamos tentando bater a meta de 1000, muito obrigado mesmo, compartilha esse vídeo, deixa um like, deixa nos comentários, qual o próximo vídeo que você quer ver, e, até o próximo vídeo galera, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL